... Menino, o barulho... Psss... Maiti... Deixa ela entrar aí não, Maiara, deixa ela entrar aí não... Vem, filho, vem... Tchau, 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 tchau... Boa tarde... Boa tarde... Pegar aí... Pegar aí... Olha a cabeça dela aí, filho... Olha a cabeça, filha, 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 filha... Tinha que ter um corre... Quem de casa? Uma banho... Uma banho pra mimir, lanchar e mimir... Ou isso que nem mim... Que mimiria demais, filhos, mostraram-me...